Tô daqui desde a infância, toda noite insônia Não consigo dormir pensando em você Eu não tinha idade, passei da puberdade Agora que eu cresci posso mostrar pra você E hoje eu sou o seu primeiro amor Pouco grosso mas não causa dor E eu vou mostrar que sou viril Mesmo sendo um pouco infantil Quando você tira minha roupa Você olha e fala fofa Mas quanto menor crescer Eu faço valer precoce prazer Sei que custa aí dentro É Coca-Cola e embalamentos E quanto menor crescer Eu faço valer, precoce prazer Precoce prazer Não me ache chato, não deixo machucado Eu gosto de você de frente, não assim de lado Sei que isso é raro, um assunto delicado Mas eu falo a verdade e me garanto nesse ato Eu sou o seu primeiro amor Pouco grosso, mas não causa dor E eu vou mostrar que sou viril Mesmo sendo um pouco infantil Quando você tira minha roupa Você olha e fala fofa Mas quando o menor crescer Eu faço valer, precoce prazer Eu sei que custa aí dentro É Coca-Cola e embalamentos E quando o menor crescer Eu faço valer, precoce prazer Precoce prazer Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh